Olha o que é fato aqui ó, novinho ó, olha que coisa linda Novinho, olha lá, um monte ó, vixi, tem mais de 20 Olha a mãe ali ó, olha Meu, olha que lindo os bichinhos, dá vontade de agarrar os bichinhos, olha que lindo Hum, coisa linda Hum, quando eu vejo os bichinhos, dá vontade de agarrar esses bichinhos Olha que coisa linda, meu Isso é muito gratificante, hein E aí, parece que aquele patinho ali marronzinho, tá com a patinha meio machucada Esse marronzinho, meu Deus, olha Olha que lindo, olha Olha, que monte Deixa eu ver quantos Um, ixi, não dá nem pra contar, tem mais Eita Olha Ah mãe, vem vindo Olha aqui Que lindo, hein Deixa eu ver Seis, sete, oito Ixi, tem quase vinte Quase vinte patinho Ah, difícil, humildinho Tem humildinho, olha lá Eles já estão se virando, hein Olha Olha, a mamãe aí, ó Olha, um monte, meu Deixa eu ver se eu consigo contar Deixa eu ver Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinte Dezesseis Dezessete Dezoito 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 patinho Parece que tem dezoito É bastante patinho, mano Caramba, olha Mamãe deve estar orgulhosa, hein Dos seus filhinhos, hein Eita Estão ruim Ih, está enganchando Em coisa que já vem Jogou fora Ainda bem que saiu fora Aí, ó Ó, um aqui Bem do meu lado Ih, está correndo De medo de mim Ai, que coisa linda É isso aí, gente Inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu